Meu nome é Cefas, piloto aérodesportivo que ama viajar e conhecer novos lugares. Voar parece um sonho impossível, mas eu assumi o desafio de mostrar que é possível voar de forma segura e barata. Vem ser meu amigo de asas e admirar as belezas do Brasil lá do alto. Bora voar?